O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Nesse final de semana, nos dias 5, 6 e 7, ocorre em Sentinela do Sul a terceira edição dos Jogos Rurais. Eu estou aqui com o seu Nelson Jacob Hesch, que é da Emater e é um dos organizadores do evento, que conta também com a parceria com o Cicred, o Abel, gerente da unidade do Cicred, está aqui conosco, e também a Secretária de Assistência Social, Rosiele. Como é que vai ser o evento, seu Nelson, e qual é o objetivo principal do evento? Esse ano, nós estamos também fazendo uma parceria mais aprofundada com a Prefeitura, que já eram nossos parceiros, apoiadores, o próprio Cicred, que sempre é apoiador, também é parceiro esse ano. Então, o que se busca com os Jogos? Como eu falei há pouco, o que se busca é a inclusão social. Nós temos tantos agricultores e agricultoras no nosso meio rural, que estão à margem, sabe, do lazer. E isso que a gente busca, junto com os Jogos Rurais, é trazer esse pessoal também para participar, e também, e que eles tenham dentro da sua comunidade uma integração. Quantas atividades, quantos jogos haverão dentro desse evento? Nós temos, assim, entre as modalidades femininas e masculinas, aproximadamente quase 40 modalidades. Nós temos a bocha, que é bocha masculina, bocha feminina, o caçador, que é uma modalidade que a gente também está resgatando, que era uma modalidade que era muito disputada há muitos anos atrás. Além da inclusão social, tem um pouco de cultura também? Cultura também, lógico, né? Rosiele, como é que é para a Prefeitura participar, principalmente a assistência social, que colabora com o evento, e qual o retorno social que isso dá para o município e também para o cidadão de Sentinel do Sul? Para nós, em nome da Prefeitura e da Secretaria de Assistência Social, é uma satisfação poder estar participando e apoiando esse evento, e com certeza é um resgate cultural, uma valorização das pessoas também, né? E o desenvolvimento, qualidade de vida, enfim, acreditamos que a cultura venha auxiliar também no desenvolvimento das comunidades, que é o objetivo também, da gente poder estar fortalecendo essa integração na comunidade e entre as comunidades do município. Legenda Adriana Zanotto